O que vou dizer ao coração Que a paixão não é loucura Vejo o que talvez a insana acredita Me apaixonei por um olhar Tudo um gesto de ternura Vejo sem palavra alguma pra falar Meu amor a vida passa num instante Num instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quando a gente ama, simplesmente ama Aplausos Aplausos